COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER Sim, é ótimo começar com uma palavra positiva. Sim. Hai. Hai. Depois de dizer sim, às vezes não há escolha se não dizer não. Do tom que você pode dizer que não, significa não. Ie. Ie. Agora que já dominamos sim e não, é hora de pedir algo e dizer por favor. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Se obtivemos o que pedimos, provavelmente queremos agradecer. Basta você dizer obrigado. Arigato. Arigato. E você pode dar também ênfase dizendo muito obrigado. Domo. Arigato. Domo. Arigato. Normalmente, você terá uma resposta padrão do tipo O prazer é meu. Tudo bem. Ou uma resposta modesta como De nada. Dou itashimashite. Dou itashimashite. Agora, já sabemos juntar palavras e dizer Sim, por favor. Hai. Onegaishimasu. Ou. Não. Obrigado. Com licença é uma frase interessante. Quando queremos ser educados, conseguir a atenção de alguém, fazer um comentário, pedir algo, a frase certa é com licença. Por exemplo, com licença. Por favor, você está pisando no meu pé. Com licença. Há também um modo de se desculpar. Oh, desculpe. Foi sem querer. Se machucarmos alguém acidentalmente, podemos dizer Desculpe. Yurushite kudasai. Yurushite kudasai. Quando queremos expressar verdadeiro pesar ou no desculpar, a frase apropriada é Sinto muito. E quando tudo está bem, você pode dizer Tudo bem. Daijoubu desu. Daijoubu desu. Seguindo para algumas frases de encontro, a primeira palavra que provavelmente diremos no início do encontro é Olá. Konnichiwa. Konnichiwa. E quando você se despede, é sempre bom dizer Gostei muito, espero ver você em breve. Tchau. Sayonara. Sayonara. As vezes você quer mesmo ver essa pessoa outra vez. E as vezes você diz até logo. Só para ser educado. Em todo caso, dizemos até logo. Matané. Matané. Fico pensando porque quase toda língua tem um cumprimento especial para amanhãs. Quando você encontra alguém de manhã, você diz Há também um cumprimento especial para a tarde. Boa tarde. Boa tarde. Konnichiwa. Konnichiwa. Quando encontra alguém à noite, você diz Boa noite. Konnichiwa. Konnichiwa. E mais tarde, quando você já vai dormir, você acertou. Dizemos boa noite. Oyasumi. Oyasumi. Após uma boa noite de sono, estamos prontos para um novo dia. Ou talvez queiramos receber um convidado. Ou talvez alguém esteja feliz em nos encontrar e dizer Bem-vindo. Irashai. 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 Quando as pessoas se encontram, costumam trocar umas palavras. Nem sempre estão interessadas numa resposta específica, mas mostram interesse. E as novidades? Saikin dou desu ka? Saikin dou desu ka? Como está você hoje? O genki desu ka? O genki desu ka? Algumas pessoas simplesmente perguntam como vai você hoje? A maioria das pessoas esperam uma resposta educada e não uma lista de reclamações. Você pode simplesmente dizer Bem, obrigado. Genki desu yo. Arigato. Genki desu yo. Arigato. Comigo está tudo bem. E com você? E se tudo esteve bem, ou pelo menos ninguém reclamou, você pode dizer educadamente Eu me diverti. Foi um prazer. Tanoshikatta desu. Tanoshikatta desu. E a pessoa provavelmente responderá O prazer é meu. Sim, é sempre bom ser educado. O prazer é meu. Yorokonde. 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 Você pode dizer também Felicidades ou tudo de bom E talvez até desejar a alguém Boa sorte. Kouun wo Inorimasu. Você poderia, é claro, acrescentar um pouco mais de detalhe Como muita saúde e felicidade. E há também Bom feriado. Yoi, kyukao. E claro, feliz ano novo. Akemashite. Omedetou. E outra forma de se despedir é Boa viagem. Ihterashiai. Ihterashiai. Ei, quantos anos você tem? Feliz aniversário. O tanjoubi. Omedetou. E para marcar um aniversário de casamento Você diz também Parabéns. Kekkon kinenbi. Omedetou. Divirta-se. Aproveite sua estadia. Okutsurogi kudasai. Okutsurogi kudasai. E tenha um bom dia. Yoi ichinichi wo. Yoi ichinichi wo. E você pode sempre acrescentar este cumprimento. Tudo de bom. Gambatte. 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 學e. Gambatte. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma